Muita gente fala que 2019 é um ano que começou complicado e que segue assustando com tragédias, mortes, coisas negativas e tudo mais. Pois é, nos casos envolvendo dengue em Minas Gerais, 2019 está de assustar mesmo. Os gráficos da doença só apontam pra cima. Nos três primeiros meses deste ano, já foram notificados 66 mil casos de dengue em todo o estado. 20% a mais dos casos que foram registrados em 2017 e 2018. As cidades de maior incidência da doença são Félixlândia, São João Nepomuceno, Santa Fé de Minas, Mário Campos, Sarzedo e Grupo Iara. Em Belo Horizonte, até agora, foram confirmados 1.094 casos de dengue. A maioria dos registros foi no Barreiro e na região oeste. Para conscientizar os alunos e a comunidade do bairro São Jorge, os professores da escola municipal Hugo Werneck lançaram a campanha Tomei uma atitude, dengue nunca mais. A gente trabalha durante todo o ano com essa temática. Nós temos aqui uma coleta seletiva de lixo. Então, quando o caminhão vem pegar o lixo, a professora, um dia anterior, ela pede os meninos para fazer uma revisão na casa deles e ver tudo que tem naquela casa, no seu quintal, no quintal da sua vizinha, que pode ser um criador do mosquito. Então, os meninos trazem para a coleta seletiva. Eu estou aprendendo que a gente não deve deixar água parada, colocar areia no placente de planta e não acumular lixo. O seu João, que mora no bairro Pompeia, também toma todos esses cuidados. Hoje, ele recebeu a visita do agente de combate a endemias, que conferiu todos os vasos de plantas que enfeitam a casa do aposentado. Se a gente não cuidar, é uma época que o aumento do caso é mais vidente, é maior mesmo. Então, a gente está sempre passando e orientando e pedindo um pouquinho mais de atenção aos moradores, porque a maioria dos focos estão dentro da casa do morador, geralmente no seu terreiro. É uma doença que preocupa a gente, né? E a população, em geral, tem gente que não sabe que está doente e não cuida, né? Esse caso confirmado como positivo, que o morador está com a doença, a gente tenta fazer um bloqueio, faz um pente fino nas casas, todas aos redores e na do morador, para tentar bloquear a doença, para tentar evitar do mosquito, onde já tem uma contaminação, não proliferar mais. Então, vamos lá.